Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que maravilhosos e maravilhosas investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Gente, eu vim conversar com vocês, bater um papo, pra que vocês entendam, vocês me perguntam muitas coisas e eu sei que vocês têm dúvida. Poxa, Carol, eu tiro meu dinheiro da poupança, eu tenho medo, eu fico insegura, eu fico insegura, eu confio no banco. Carol, como que eu faço pra sair do banco? Enfim, tem muito medo, muita insegurança e eu sei disso porque eu já fiz isso. Eu deixei por um bom tempo o meu dinheiro na poupança, eu tinha medo de conhecer outros produtos, corretoras e até que eu percebi que eu falei, gente, meu dinheiro não tá rendendo. Eu tô deixando meu dinheiro na poupança e tô vendo que não está valendo a pena. E foi aí que eu fiz o quê? Eu comecei a estudar, eu comecei a procurar, a entender melhor o que eu poderia fazer. Carol, poxa vida, o que você pode fazer pra ter mais dinheiro, pra fazer o seu dinheiro multiplicar? Então o que eu vim fazer aqui hoje pra vocês? Primeiro, pessoal, por que meu computador tá aqui? Porque eu vou abrir, na prática com vocês, uma conta na corretora. Pra vocês entenderem que é simples, muito mais simples do que vocês imaginam. Que vocês podem abrir da casa de vocês, aonde vocês estiverem, através de um computador, ou até mesmo do celular, né, no aplicativo. Que vocês podem conhecer novos produtos com melhores rentabilidades. que vocês podem, na prática, irem vendo como funciona, pra vocês se familiarizarem com a corretora, verem como funciona, pra vocês abrirem, de fato, a conta na corretora e verem que é muito simples e que é muito tranquilo. Pra tirar esse medo seu de deixar o dinheiro na poupança, ou no banco, pagando altas taxas, ou também não investindo, aonde vai te render mais. E não é isso que eu quero, gente. Eu quero que vocês tenham cada vez mais dinheiro, cada vez mais realizem metas, cada vez mais realizem sonhos, e que vocês percebam que isso é possível. Vou mostrar aqui pra vocês, na prática. Eu abri aqui a página, tá, da Nova Futura, que é a corretora que eu vou abrir conta pra vocês verem. Então, eu coloquei aqui, você já abre aqui, você vê que é simples, né, tem letras grandes, o acesso aqui a abrir sua conta é fácil de encontrar. Então, a gente vai clicar aqui, abra sua conta. Quando você clicar no abra sua conta, pessoal, vocês vão ver que tem um cadastro, tá? E aqui tá falando, todos os campos de preenchimento são obrigatórios, enfim. Já abriu aqui, vocês veem que é rapidinho, não é nem 10 minutos, você pode fazer da sua casa, no computador, viajando, enfim. Nome completo, vou colocar o meu nome, né, vou colocar o e-mail que eu mais acesso, o e-mail que você gosta aí de acessar, a minha data de nascimento, você vai colocar a sua, CPF, um telefone pra contato, isso é bom, porque se você, de repente, né, precisar falar com a corretora e a corretora falar com você, você colocou o seu telefone. E agora, eu vou escolher minha senha, tá, gente? Então, lembra de colocar uma senha que você lembre, que seja fácil pra você memorizar. Vamos lá, pessoal, vocês viram que eu preenchi aqui o meu cadastro, foi super rápido, super fácil. E agora, eu vou colocar aqui, possui o assessor? Não. E vou entrar. Eu vou entrar um pouquinho pra vocês verem como funciona a plataforma, só pra vocês se familiarizarem com a corretora, enfim, terem uma visão aqui do site, tá bom? Entrei aqui, e aí pergunta pra nós aqui, qual o tempo que a gente considera pros nossos investimentos, né? Eu vou colocar aqui mais de dois anos, mas pode ser que você queira fazer entre um e dois anos, ou em menos de um ano, e aí a gente vai colocar aqui, eu vou colocar mais de dois anos, que é o meu caso, vou deixar o dinheiro um pouco mais pra frente. Coloquei aqui, seguinte, tá? Onde você já investe atualmente? Então vamos supor que seja você aquela pessoa que me escreve e fala que você investe na poupança, que não rende quase nada. Vamos supor que fosse o meu caso. E aí eu vou colocar aqui poupança. Vocês percebem que a corretora, ela faz um questionário pra entender qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo com o dinheiro, pra te conhecer melhor. Então aqui eles estão perguntando, qual das opções te definem os seus objetivos de investimento? Se você for uma pessoa mais conservadora, poxa, eu procuro investimentos mais conservadores, Carol. Ah, eu aceito ganhos pontuais acima da inflação, que eram rendimentos mais no longo prazo. Então você vai colocar a sua ideia. Vamos supor que você tá buscando investimentos mais conservadores, que você é aquela pessoa que tava na poupança, você tá com medo, tá começando a conhecer a corretora, e aí você vai buscar investimentos mais conservadores. Porque existem esses investimentos também na corretora. Então colocamos lá a seguinte, já vem aqui bem escrito, abra sua conta com taxa zero. Ou seja, não custa nada. Custa um tempinho do seu tempo, mas vai valer muito a pena. Aqui tem algumas informações bem bacanas da corretora, né, e aí você pode tá falando algo super importante, que é ter acesso direto aos seus investimentos em tempo real. Então você pode entrar a qualquer momento na corretora e ver os seus investimentos. Tem lá, fale conosco, porque a corretora tem atendimento personalizado e sem filas. Isso é super importante. o atendimento da corretora, pessoal. Tem que ser um atendimento simples, tem que ter atendimento positivo, bom pra você. Porque afinal, você pode ter dúvidas, você pode precisar de ajuda e você precisa contar com o time que atenda você. Tem suporte, tem todas essas coisas, quem somos, pra vocês saberem quem é a corretora, a história, os produtos. Tem lá embaixo investimentos, ações, invista com rentabilidade, fundos de investimento, tudo pra vocês conhecerem aqui. tô abrindo com vocês pra vocês entenderem como que funciona mais ou menos a corretora. Tá, gente? Deseja receber notificações da nova futura? Sim, desejo. Vou colocar sim porque às vezes vem uma notícia, um e-mail que me traz alguma informação que é bacana. E aí, vamos lá. Como eu abri agora essa conta, eu não tenho nada investido, então tá tudo em zero. Tá, gente? Aqui desse lado, esquerdo, nós temos lá movimentações, finanças, investimentos, plataforma e a parte educacional, que a corretora também tem cursos. Então, vamos colocar aqui em investimentos pra vocês conhecerem um pouquinho, tá? Veja uma coisa muito importante que eu sempre falo. A maneira de você acessar é muito fácil, é simples. Então, a pessoa que clica aqui, que tá em casa, né, sozinha, ela consegue entender perfeitamente a tela. Tá lá, investimentos. Então, abriu aqui. Renda fixa, fundos de investimentos, COE, enfim, como a gente tá falando de um perfil mais conservador, que tá saindo da poupança, tá acreditando, quer ver mais rentabilidade, mais ainda, quer dar um passo devagar de cada vez, vamos colocar em renda fixa. Veja, pessoal, eu coloquei aqui pra vocês verem só e terem uma ideia, a gente vai falar dos tipos de investimentos, mas aqui hoje foi mais pra você entender como a gente faz a abertura na corretora, como é simples, como é fácil, como não demora. Fala assim pra mim, poxa, Carol, mas eu preciso ter 20, 30, 40 mil reais pra começar a investir? Não, isso não é verdade. Investimento não é só pra pessoas que têm um valor alto, pelo contrário, quanto mais cedo, melhor. E aí também você vai aumentando o seu dinheiro, tá? Aqui em cima, ainda na seleção de renda fixa, a gente tem LCI, LCA, LC, CRI, CRA, a gente vai falar de todos esses tipos de investimento com calma, títulos públicos, né, que é o tesouro direto, mas veja como é simples visualizar aqui na tela. E olha que legal, gente, aqui na página, do lado direito, pra vocês ficarem tranquilos, tem o Fale Conosco. Olha que bacana, tem lá telefones, chat e e-mail. Então, isso significa que você, na hora que você abrir a sua conta, você vai ter um chat se você tiver dúvidas, você pode ligar na corretora, você pode mandar um e-mail, enfim, mas o importante é você praticar, é você entrar, conhecer os investimentos, é você realmente, na prática, começar a investir. A Nova Futura também tem uma parte aqui do Home Broker, que aí é pra ações, fundos imobiliários, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Hoje, a minha intenção nesse vídeo era mesmo abrir a conta gratuitamente pra vocês verem como funciona e lembre-se, não tenha medo, tenha coragem, porque às vezes você deixa o seu dinheiro parado na poupança, não estuda, não conhece corretora e acaba perdendo dinheiro, acaba não ganhando mais dinheiro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, um grande beijo, de luz, fiquem com Deus!